Então pessoal, já estou aqui na tela aqui do Google, caso você já tenha conta, você pode pular o vídeo uns minutinhos para frente. Aqui eu vou mostrar para o pessoal que não tem conta, o passo a passo mesmo. Vocês vão editando a barra de pesquisa de vocês, tanto no celular quanto no computador. Criar conta Google, aperta o primeiro link e vai abrir essa paginazinha aqui. Vocês vão vir aqui e vão clicar em criar conta. Vão clicar em para mim, aqui vocês vão colocar o nome de vocês, eu vou criar uma conta rapidinha aqui só para mostrar. Vão clicar aqui em criar novo endereço de e-mail. Aqui criei esse e-mail aqui e vão digitar uma senha. Vão dar um próximo. Aqui ele vai pedir para você colocar o número de telefone, só para você preencher com o seu número. Vou colocar o meu aqui rapidinho. Aí ele vai te mandar um código no seu SMS. Você olha e vai colocar aqui, aqui ó, já recebi o código. Vão dar um clicar em verificar. Pronto, já criou a sua conta. Aqui você vai colocar a sua data de nascimento. Eu vou colocar uma qualquer aqui. Mandar um próximo. Aqui vocês vão aceitar os termos. Vão aceitar os termos novamente. E criar conta. Pronto aqui. Ele já criou conta. Agora vocês vão digitar YouTube aí na barra de pesquisa de vocês. Vocês vão entrar. Aí aqui você já vai estar logado com a sua conta. Lembrando disso, já tem que estar logado. Pode ver aqui o meu que já está logado. Vocês vão vir aqui em criar um canal. Vão clicar nesse botãozinho aqui que tem a letra do seu e-mail. Se o seu e-mail começou com um G, vai ter um G aqui. Clicou aqui. Aperta aqui em criar um canal. Aí aqui vocês podem mudar o nome do canal. Eu vou colocar aqui dicas do Luan. Vou dar um criar. É bem simples fazer um canal. Pessoal, se vocês estão gostando do vídeo, já deixa o seu like aí. Vai ajudar aqui o canal a crescer. Pronto. Vai estar assim. Agora a gente vai clicar aqui em personalizar o canal. Ele vai abrir essa tela aqui. Deixa ele carregar. Aqui vocês vão dar um confirmar. Aqui é por onde você vai personalizar o seu canal. Agora vocês vão vir aqui na parte de pesquisa. Vão digitar Canva. Vocês vão entrar no Canva. E vai apertar. Vai pesquisar também por capa. Capa é YouTube. Aí vocês vão vir aqui em imagens. E está vendo essa imagem aqui? Cadê? Aqui ó. Pin em Marketing. Vocês vão clicar aqui nela. E vão salvar como no computador de vocês. Vocês vão salvar essa imagem. Tem que ser aquela dali. Já tem o salvo aqui. Agora vocês vão botar aqui no Canva. Vai clicar aqui em Create Design. Vai digitar aqui. Aqui é capa. Capa YouTube. Eu vou digitar só YouTube aqui. Porque o meu está em inglês. Que aí é mais fácil de eu achar. Aqui ó. Canal Art. É bem simples o Canva. Aqui é bem rápido de usar. Aí aqui. Vocês vão vir aqui ó. No lado esquerdo. Vai clicar aqui em Upload. E vai clicar aqui em Upload de Mídia. Aí você vai selecionar a mídia. Aqui no caso é aquela foto que nós salvou. Eu já salvei ela aqui ó. Vou colocar ela aqui ó. Vou encaixar. Deixar assim. Aí vocês podem vir aqui ó. Em Elementos. Agora vocês podem personalizar. Fazer a arte do canal. Como vocês quiserem. Lembrando que é só essa parte do meio aqui. Que vai aparecer ó. Essa mais escura aqui. Vou colocar isso aqui aqui. Só para nós ter uma base. Dá um jeito. Dá um jeito aqui ó. E esse aqui vai ser o banner do nosso canal. Eu vou usar um template pronto aqui. Mas vocês podem personalizar do jeito que vocês quiserem. Deixa eu ver um templatezinho legal aqui. Bem massa de nós usar. Vou usar esse verde aqui ó. Aqui a parte que vai aparecer essa no meio. Vou dar um zoom aqui. Vou clicar aqui para editar essa letra. Vou colocar. Dicas. Do Luan. Que é o nome do nosso canal. Esse aqui eu vou apagar. Dicas de tudo. Dicas de tudo. É esse esse desenho que eu posso mudar. Se eu quiser eu posso ir aqui em Elementos. Se eu quiser colocar aqui ó. Digitar Tech. Vai aparecer alguma coisa de tecnologia. Vamos ver se aparece aqui. Aqui ó. Aqui ó. Tecnologia. Aí ó. Icone de tecnologia. Eu posso apagar isso aqui ó. Se eu quiser apanhar um ícone de tecnologia aqui ó. Eu posso apanhar. Deixa eu só apagar isso aqui. É só você clicar em cima e apertar delete. Aqui ó. Vou diminuir. Colocar essa lâmpadazinha do lado aqui ó. E é só apertar aqui na cor. Você pode mudar a cor. Vou colocar em branco né. Para combinar. E vou tirar o zoom aqui ó. Pronto. Já está pronta a nossa arte. Nosso canal. É bem rápido o Canva. Aqui tem vários modelos para você usar. Eu vou fazer o download aqui. PNG. Salve em PNG. Porque é melhor qualidade. Deixa eu só salvar aqui rapidinho. Salvar na área de trabalho. Salvei. Voltando aqui para o YouTube. Vocês vão vir aqui. Em Launcher. Quer dizer. Em Blanking. Aqui você pode mudar a foto do perfil do seu canal. Aqui nós vamos mudar o banner. Que foi o que eu fiz ó. Vou subir ele aqui ó. Aí pode ver que ficou certinho. Aqui você também pode arrumar. Aí vocês só vão dar um pronto. Olha lá. Já subiu a arte do nosso canal. Ficou bem legal. Deixa eu só fazer uma imagem aqui com essa mesma cor. Vocês podem clicar em cima aqui. Aí vocês vim aqui ó. Deixa eu só fechar essa página daqui. Vocês podem vir aqui em Rising. E redimensionar. Vou colocar um quadrado aqui de 500 por 500. Que é uma imagem que vai ficar ótima. Pronto. Vou dar um zoom aqui. Aí eu vou apagar os nomes aqui. E vou deixar só o desenho da lâmpada aqui bem grande. Centralizar aqui ó. O Canva ele permite. Ele mostra as linhas para você centralizar. Pronto. Centralizado. Vou baixar também. Vou salvar. Recomendo vocês criarem uma pasta própria para salvar as artes do canal de vocês. Aqui ó. Olha que legal que ficou certinho. Bem bonito. Dá um ok. Pronto. Essa parte aqui já está pronta. Aqui também tem a marca d'água. A marca d'água é aquele quadradinho que aparece no canto direito do vídeo. Que durante o vídeo está rolando e fica aparecendo ali. Se vocês quiserem apanhar vocês podem apanhar. Eu não vou apanhar. Vocês vão ver aqui informações básicas. Aqui você vai colocar a descrição do seu canal. Sobre o que é o seu canal. Qual é o seu tema. O que você fala nos vídeos. Tipo para chamar a atenção das pessoas. Atrair as pessoas. Eu vou colocar aqui só. Deixa eu diminuir a letra aqui. Dicas de tecnologia. Aí vocês vão fazer uma descrição bem incorporadinha de vocês. Aqui vocês podem adicionar o link do perfil do Facebook. Do Instagram de vocês. É só você colocar igual aqui. Se for colocar Facebook. Você vai digitar Facebook. E vai colar a URL da sua página do Facebook. Entendeu? Aí aqui automaticamente. Ele vai colocar lá na página do seu canal. O link. Aqui. Aqui já está tudo pronto. Nessa parte de cá. Eu vou só remover isso aqui. Vocês vão dar aqui um publicar. Que é para ele aplicar as mudanças. Em launch. Você pode colocar um trailer para o seu canal. Tipo um vídeo de apresentação. Quando as pessoas entram no seu canal. Vai ter a apresentação. É só você clicar aqui em adicionar. Aí você vai subir o vídeo. Aqui a gente não mexe mais em nada. Agora aqui. Em conteúdo. Nessa barra de conteúdo. Aqui é onde você vai poder ver todos os vídeos que você subiu. Esse canal aqui não tem nenhum vídeo. Mas para você enviar um vídeo é super fácil. Vocês vão clicar aqui em enviar vídeo. Selecionar o arquivo. Eu vou pegar um vídeo aqui rapidinho. Só para nós ter uma base aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Pessoal. Lembrando. Se inscreva no canal. E deixa seu like. Para ajudar o canal. Comenta aí. Se vocês querem mais dicas. Que eu trago dicas aqui do passo a passo. Mesmo que é para você aprender. Aqui. Como que você vai subir seu vídeo. Aqui você vai colocar um título. Eu coloquei aqui. Você vai colocar uma descrição do seu vídeo. Aqui você ir em miniaturas. Você vai poder subir. A capa do seu vídeo. Playlist. Você pode criar playlist para os seus vídeos. É igual aqui. Dicas. Windows. Exemplo. Vou dar dicas só de Windows. Todo vídeo que eu postar. Eu vou vir aqui. E vou selecionar. Dicas. Windows. Aqui você vai falar. Se o seu conteúdo é para criança ou não. Eu vou marcar não. E mais aqui. Você vai poder pôr as tags. Que são as tags. São o SEO do seu vídeo. Para as pessoas acharem seu vídeo. Certificações e legendas. Você não mexe. Data de gravação. Você pode pôr a data. Que vocês estão gravando o vídeo. É só você clicar aqui. Selecionar. E a categoria do seu vídeo. Se é pessoas e blogs. Tecnologia. Música. Educação. Tem vários. Você vai dar um próximo. Aí em elementos do vídeo. Você pode adicionar a tela final. Só que para adicionar a tela final. Você tem que ter mais vídeos no seu canal. Clicando em próximo. Ele vai fazer uma verificação automática. Vou dar um próximo aqui. E aqui é visibilidade. Você pode clicar em público. Pode deixar privado. E pode definir como estreia. Que aí ele vai entrar ao vivo. Esse vídeo. É bem legal. O YouTube faz sozinho. É uma estreia do seu vídeo. Aí é só você clicar em publicar. Ali que ele vai publicar. Eu vou fechar aqui. Agora eu vou vir aqui. Na página do nosso canal. Para você ver como é que ficou. Basicamente é assim. Que você cria um canal no YouTube. De forma correta. Configurando tudo certinho. Deixa ele abrir aqui. E olha como ficou legal. A página do nosso canal. Dicas do Luan. Dicas de tudo. A foto do nosso perfil ficou legal. Não tem nenhum inscrito. Porque eu criei agora esse canal. E só falta enviar vídeo. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Deixe seu like. Comenta aí se vocês querem mais dicas. Do YouTube aqui. Que eu trago bastante dicas para vocês aqui. De SEO. Como fazer capas. Vai ter link na descrição. E também como você fazer uma capa para o YouTube. Banner. Pelo celular também vai ter vídeo aí. Então espero que vocês gostem. Deixe seu like. E até a próxima pessoal. E até a próxima pessoal. Bye. E aí E aí